E por falar em crianças, vamos conhecer agora mais um baixinho apaixonado pelo nosso cavalo. O presidente Daniel fez uma surpresa para ele e a Manuela Drummond acompanhou esse encontro. Veja só! Esse lindo sorriso é do Francisco. Muita gente não sabe, mas é ele o garoto da foto escolhida para representar o tema dessa exposição nacional. O encontro da família e o manga larga marchador. Você ficou alegre na hora que você viu sua foto? Por quê? Por que você ficou alegre? É porque eu sou muito famoso. E para comemorar o sucesso da escolha, o presidente Daniel entregou ao garoto a blusa oficial do evento. E olha só a alegria ao perceber que era ele na camisa. Essa blusinha? Vê quem está nessa blusinha. Quem é esse cara aqui? Você, né? No bate-papo com a diretoria, a gente pensava em fazer uma exposição diferente. Uma exposição que a gente pegasse em detalhes. Detalhes de um banheiro bom para que a família pudesse vir. Detalhe de um restaurante em que você não precisasse poder sair do parque. Estudo agregado mostra a família. Então surgiu imediatamente o nome, encontro com a família, o encontro da família. Uma alegria para todos do criatório Aro. Eles representam as famílias que criam o manga larga marchador. Nunca esperei que a associação ia dar um destaque tão bacana para a família. E menos ainda que seria logo uma criança nossa que teve essa sorte de sair nessa divulgação da associação. É um orgulho muito grande ver o nosso baixinho representando a família do manga larga marchador. Ainda mais por ser uma paixão muito antiga do pai, né? Está passando de geração em geração. Você gostou de ver seu irmão aí fazendo propaganda? Gostei. Por quê? Porque agora todo mundo conhece ele. E não podemos nos esquecer de quem conseguiu tirar a foto que entrou para a história. Kiko Catelli. O Francisco estava querendo brincar com o cavalo dele, que ele estava fazendo uma aulinha lá com o Sérgio. E quando ele saiu da sessão de fotos, que ele foi buscar o cavalo, que ele veio com o cavalo, a foto apareceu ali. Foi muito bacana.